E aqui vamos nós com mais um Rapidinhas, do Nerds Rabugento, com as principais notícias do universo da cultura pop. Neste final de semana teve a D23, feira da Disney, para anunciar todas as novidades. Eu vou fazer um apanhado geral. Eles mostraram o trailer de Doutor Estranho. Eles mostraram fotos e anunciaram o início das filmagens de Rogue One, um spin-off de Star Wars. Eles confirmaram Orlando Bloom no novo Piratas do Caribe. Eles disseram que o Livro da Selva, adaptação da história do Mogli, vai ser legal. Dwayne Johnson participou de um painel da animação Moana. Mostraram os uniformes novos dos Stormtroopers e de outros personagens de Star Wars O Despertar da Força. A Pixar anunciou Ghost Incríveis 2 procurando Dory, Carros 3 e Toy Story 4, e confirmaram o mesmo que vão fazer um filme solo do jovem Han Solo. A Disney anunciou que vai construir um parque enorme exclusivo para Star Wars. O parque terá duas atrações principais. Uma que vai colocar os visitantes dentro da Millennium Falcon e vai voar em missões secretas. A outra é uma batalha que vai rolar entre a Nova Ordem e a Resistência durante Star Wars O Despertar da Força. Spoiler! Mas, além disso, vai ter um monte de besteiras para os fanboys enlouquecerem como a boa e velha cantina de Mos Eisley, meio óbvio até, né? E a Disney falou que vai ter parque novo de Toy Story e parque de Avatar do James Cameron. A Disney anunciou oficialmente que Colin Trevorrow vai ser o diretor de Episódio 9. Pra quem não sabe, ele foi o diretor que fez um bilhão e meio de dólares com Jurassic World. E vazou o primeiro pôster oficial de Star Wars, O Despertar da Força. Seriam esses os principais personagens de Episódio 7, o Finn segurando a espada Jedi. Será que ele vai ser mesmo o Jedi do filme? O pôster foi feito por Drew Struzan, um ilustrador icônico da época de ouro dos pôsteres de Hollywood. Ele fez pôster para a série Indiana Jones, De Volta pro Futuro, Star Wars e mais um monte de pôsteres legais. Tem até um documentário sobre isso, só você procurar na internet. Aí sim, Disney. Aí mandou bem. Ah, Guilherme Del Toro confirmou que ele está envolvido em algum dos filmes Star Wars que vem por aí. Ele disse que não pode falar sobre o que ainda, mas que ele está animado. Ava! E vazou o trailer de Capitão América Guerra Civil. Clique aqui pra ver. Não sei por quanto tempo ele vai estar liberado, mas está aí, dá pra ver, sem barulho de plateia. Minha impressão inicial, encheram o trailer de imagens misturadas reais, dramas de época, com as imagens do Capitão América pra fazer um draminha. Os fanboys vão pirar e esse vai ser o maior filme de todos os tempos da última semana até sair o novo trailer de Batman vs Superman. Depois do Vingadores 2 eu estou com o pé atrás com a Marvel. E a DC anunciou as datas de lançamento dos seus filmes até 2020. Batman vs Superman 25 de março de 2016. Esquadrão Suicida 5 de agosto de 2016. Mulher Maravilha 23 de junho de 2017. Liga da Justiça Parte 1 17 de novembro de 2017. Flash 23 de março de 2018. Aquaman 27 de julho de 2018. Shazam 5 de abril de 2019. Liga da Justiça Parte 2 14 de junho de 2019. Ciborgue 3 de abril de 2020. A Tropa dos Lanternas Verdes 19 de junho de 2020. E vai ter também um filme solo do Batman. Mas a data dele ainda não está decidida. E o grande plano da Warner é fazer a DC igualzinha a Marvel. E o Henry Cavill disse ainda que as pessoas pensam que Kriptonita pode derrotar o Super-Homem. Não. A única coisa que pode derrotar o Super-Homem é o Super-Homem. Uuuuuh. Será que o Super-Homem que a DC está construindo no cinema é uma espécie de deus? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Casteljana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O episódio piloto de Heroes Reborn vai ter duas horas. Eu vou ter que assistir duas horas daquilo para fazer os séries do mês. Shane Black, o diretor do Terrível Homem de Ferro 3, é mais um remexendo no túmulo do Predador. Depois de trocentas sequências, uma pior que a outra, depois que o Robert Rodrigues ter feito um filme extremamente esquecível, agora é a vez do Shane Black matar mais um pouquinho em um dos maiores alienígenas da história do cinema. O Quarteto Fantástico despencou nas bilheterias no segundo final de semana e não ficou nem entre os três filmes mais vistos do final de semana, que foram Straight Out Campton, Missão Impossível, Nação Secreta, O Agente da ANCLE, e os filmes mais pirateados da semana passada foram Mad Max, Estrada da Fúria, Sob o Mesmo Céu, Exterminador do Futuro Gênesis. Eu precisava que o Cinemark me patrocinasse para eu poder falar um pouco mais da seleção de filmes clássicos que eles passam. Eu adoro esse projeto. Agora eles vão passar Drácula de Bram Stoker, Os Intocáveis, Blade Runner, Força do Destino, O Bebê de Rosemel e Operação Dragão. O Drácula, Blade Runner e Os Intocáveis eu já vi no cinema. Dos outros eu quero ver muito Operação Dragão, Bruce Lee no cinema, vai lá, Twitter pedindo para o Cinemark Oficial me patrocinar para eu não ficar fazendo propaganda de graça para eles. Vai que funciona. Ajuda aí, Rabo Gênesis.